Beleza, Thales, gostei. Vi que o negócio é pra mim, agora eu quero investir. Thales, qual que é o próximo passo? E o mais importante, é seguro? Meu nome é Thales Barreto, eu sou consultor da Planet Smart City e eu vou mostrar pra vocês qual que é o passo a passo pra vocês comprarem um lote ou uma casa online de uma forma segura. Comprar online não é uma coisa que é o futuro. Comprar online é uma coisa que é o presente, principalmente em compra de dotes de casas. Justamente por conta da pandemia que nos trouxe várias limitações, nós tivemos que nos adequar. Não foi uma coisa que a Planet inventou, uma coisa que todo o mercado imobiliário acompanhou e se adequou. Tá, Thales, só que como que eu faço uma compra desse tamanho online? Porque não é como comprar uma bolsa, não é como comprar um calçado que você pode comprar online. Não, eu tô comprando um lote, uma coisa que tem um valor considerável. Então hoje eu vou te mostrar o passo a passo e tudo que você vai se atentar pra você conseguir fazer uma compra desse tamanho com segurança. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher a empresa que você vai comprar um lote. Você vai pesquisar sobre a sua reputação, você vai perguntar sobre informações e você vai fazer o primeiro contato com o corretor. Eu, particularmente, quando faço uma compra desse tipo, eu peço vídeo chamada mesmo, eu peço pra falar com o coordenador, eu peço pra ver o ambiente de trabalho da pessoa, pra ver o nível de serialidade da empresa. Então é o que eu recomendo que vocês façam. Converse com o corretor, veja face to face, cara a cara, pra que você possa tomar o próximo passo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de me atentar muito antes de comprar um terreno é ver o que mais vem de valor agregado com esse terreno. Porque, por exemplo, comprar um pedaço de terra no chão é muito fácil, vai sair barato. Agora, se você compra, por exemplo, nosso produto, você compra um pedaço de terra, sei lá, um terreno na Smart City, não é somente um pedaço de terra. Você vem com todo o valor agregado, com todas as soluções inteligentes que vem de uma estrutura de alto padrão com mais de 50 soluções inteligentes. Isso tem um custo, isso tem qualidade e isso tem um retorno. Então vamos lá, passo a passo. Vamos supor que eu sou o corretor, você é o comprador, você entra em contato comigo, faz o primeiro contato, a gente conversa, você decidiu qual lote que você vai querer. Eu vou mostrar um mapinha pra você, você vai escolher. Talvez, eu quero esse lote aqui. Pum, escolheu. Reserveu o lote, o que é que a gente faz? A gente vai montar uma proposta em que você vai mandar todas as suas informações pra mim, que é uma proposta de intenção de compra, certo? Essa proposta de intenção de compra, a gente manda pra empresa e a empresa aprova. Depois de aprovado, é gerado um boleto de entrada que é pra você garantir e você está dizendo, eu quero esse lote e eu estou dando esse valor aqui justamente pra poder segurar esse lote aqui. Depois de pago o valor, depois de dois dias, chega-se o contrato pra você e aí você lê o contrato bonitinho, você olha, pô, gostei, tudo certo, vê se as informações estão corretas, é muito importante. Você, pum, assina e a partir daí, meu querido, é real, você vai ter o seu pedaço de terra. Então você vai receber todos os boletos, você vai só pagar na data certa que você acordou. Depois de 50% do valor do seu lote pago, você já pode começar a construir. Só que, Thales, eu estou na Irlanda, eu estou no Japão, só que eu não quero deixar de comprar e de garantir o meu pé de meia. Será que existe uma solução pra esse caso? Meu querido, solução... Nós não trabalhamos com problema, trabalhamos com soluções. Nós temos uma plataforma chamada DocSign, em que é possível que você faça uma assinatura digital com segurança e que tenha validade em cartório e que você pode assinar desde que você esteja na Tailândia, na China, no Japão, vai dar certo. Então a gente manda pra você por e-mail, você coloca o seu código, você assina de acordo com a sua identidade e tudo certo. Meus queridos, eu espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas de vocês. E, porventura, por causa do que vocês tiverem vontade e se interessarem em investir, eu vou deixar um link aqui na descrição, em alguma parte aqui da tela, você vai clicar e você vai preencher com os seus dados que algum corretor da Planet Smart City vai entrar em contato com você. Beleza? Meus queridos, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, não esqueça de olhar todos os outros vídeos do canal, tem bastante coisa interessante por aí que você nem imagina. Beleza? Meus queridos, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Pum! Pum!